Augusto, aberto o bico, uma granjeira, trouxe papel na canhota, fez o levantamento, agora pra Cleiton na área, vai pinta o gol, batida fora! Cleiton recebeu uma bola na marca penal, incrível gol perdido, deu o tempo de ajeitar no terreno, botou no gramado, quando a bola tava caindo no gramado, ele, o goleiro, ele, a bola e o gol, ele isolou, a bola passou por cima, os colombianos diriam por riba da meta, Jesus Maria José, olha o Cleiton, vai fazer o levantamento, levantou, batalha de que peça! 105, o FN Eu gosto É de futebol É, é, é do Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Jaqueiro Martíneiro De chulape de cabeça na cobrança de escanteio Como ele não tem, talvez Ele é bom, embora já marcaram diante do Fluminense Pelo Campeonato Brasileiro Lá no Maracanã Resultado que deu a vitória pro Timão Falta marcar, chagueiro Martíneiro No alto, olhos abertos De chulape no canto esquerdo Baixo da meta do colombeiro O bilhete, aberto o placar Palmoena, olha o sorriso Que você proporciona pra galera Corintiana, na Arena do Timão Aqui na Zona Leste Esparramada em todo o Brasil Boa, balmoena, boa Timão Corintias 1-0 pro Patriotas É traico e permeabilizantes Atenção, olha a equipe do Patriotas Na boca do gol, bola enfiada Atenção pra Valoê, sobrou Pra Ibarguen, pode até bater Um chutinho fraco Caquinho ali, do Vasques Boa defesa do Cássio 3-0, Melo Golaço Bruno Henrique Empata o jogo com o arboleda Na cobrança de escanteio Pra equipe do Patriotas Golpeou sozinho de cabeça E o Cássio ficou olhando e torcendo Torcendo e olhando Tá rolando pra Ibarguen Pode até bater Arriscou a paulada Cássio Espalma o goleiro Corintiano Tira Léo Príncipe Metendo pra fora Escanteio Ibarguen No que clareou Soltou o bambu Cássio teve que trabalhar Para Maico Tentativa de tabela Tabela feita Marquinhos Cabrera Entraba a grande área Prontou Na boca do gol Giovane Augusto Batida Mal Como sempre Giovane Augusto Mal Bico da grande área Isolou Linha de fundo Tiro de meta Maico autorizado Levantou Na boca do gol Na primeira trave Babuela Deu uma casquinha A bola passou à esquerda Do vilete Linha de fundo Tiro de meta Rolou Pra Giovane Augusto Preparou Levanta Ele Pring Muita jogada De calcanhar Deixou de ladinho Pra Léo Príncipe Rolou Na boca do gol O Pedrinho A partida Fora Foi o Maico Que pegou na mortabela Linha de fundo Tiro de meta O Coringão Chegou bem Contra-ataque Puxado ali Pelo Pedrinho Rolou pra Giovane Augusto Esse deu uma embaçadinha Léo Príncipe Rolou Dentro da grande área E o Maico De virada Bateu a bola Levou o perigo Quase o segundo gol Corenciano De pé em pé Às vezes que fez isso Chegou com perigo E pode fazer gol Olha o Pedrinho Largou a ponta Vem caminhando por dentro Era o Marquinhos Gabriel Não, era o Pedroca mesmo Saiu lá da direita Trouxe pro meio Soltou o bambu A bola Ganhou altura Mas a galera Quando o Pedrinho Pega na bola Vai loucura 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 Como diria aquele apresentador Rolando na canhota O Maico Pra João Dando uma de ponteira Cruzamento na boca No gol Pênalti O árbitro não deu Bola enfiada Na boca No gol Ali pro Marquinhos Gabriel Eu tive uma impressão Ninho empurrando Um toque por baixo O árbitro Roberto Tobar O chileno não marcou E a galera Evidentemente Que show muito Olha o Pedrinho Invade o área Vai tirar do goleiro Por cobertura Um golaço 105 FM Eu gosto É de futebol É do Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões O jogador da Fiel Pedrinho Só desabriga dele Quando eram passados 45 e 30 De bola rolando Recebeu um balão Lá pela direita Infante o área O goleiro O bilhete saiu apavorado E o Pedrinho Pedroca Com uma categoria Incrível Por cobertura Meteu a mortadela Pro fundo Da meta Do goleiro colombiano Pra definitivamente Colocar uma pá de calma A classificação Corintiana O Corinthians Vai às quatro Quartas da final Da sul-americana Pedrinho Nesse instante Na arena Com quase 35 mil Espectadores Está sendo Ovaixonado Um golaço Do Pedrinho Xodó da Fiel Corinthians Carimbo Passaporte As quartas De final da sul-americana Um golaço Por cobertura Palma Pedrinho Palma Fiel Boa de mão Corinthians amplia Corinthians 2 Zero Pra equipe do Patriot